Meu povo, eu chamo a atenção aqui de vocês para esse vídeo, que prestem muita atenção nesse vídeo, e de certa forma gente, vamos fazer aqui uma reflexão. Vê o choro dessa mãe, né, que perde sua filha, quem é que não conhece o caso Ana Sofia, a menina que some aí dia 4 de julho, e já passa aí de, já passa dos 75 dias gente, e a história ganhou comoção Brasil e Mundial, né, e agora o que é que acontece, né, você vê a dona Socorro chorando, né, triste, falando que a Ana, falando aí, né, de Ana Sofia, a menina que conquistou todos nós, que comoveu cada vovôzinho, cada pai que acompanha essa história atentamente. Então, é importante que você compartilhe esse vídeo, que dê seu joinha, né, para que gente? Para que a gente, de certa forma, viemos trabalhar diferente, né, por isso eu peço, compartilha esse vídeo, compartilha esse vídeo. Porque, acredito gente, que doeu o coração, né, dói o coração da gente, quando a gente vê uma mãe falando de sua filha, a dona Socorro fala de sua filha, e você vê um semblante muito triste, né, e isso, é, está acontecendo no nosso país. Quem não acompanhou o caso da Alana, né, uma criancinha, né, e ontem encontraram ela morta, e provavelmente é o que vai acontecer com a Ana Sofia, e quem são os responsáveis que fazem isso, né, quem são os responsáveis, pessoas indelinquentes, que, que, que destrói famílias, né, que isso envolve todo um sistema, né, então, esse vídeo, gente, é, vamos pressionar a nossa política, né, para que a nossa política venha mudar as leis do nosso Brasil, porque, é, a gente clamamos, choramos por justiça, não é possível uma pessoa ceifar a vida de Ana Sofia, e, e, daqui a alguns poucos anos, essa pessoa está solta, não é justo, a pessoa destruir uma família, por a vida inteira, porque, Ana Sofia, no coração de sua mãe, nunca vai ser apagado, nunca vai ser apagado, mas, temos que ter justiça no nosso país, uma justiça, que venha, né, dar voz e vez, a essas pessoas, que perdem seus filhos, que perdem seus filhos, e, a justiça, ela é falha, a justiça, não tem justiça, né, as pessoas não tem medo da justiça, porque, fazem, essas crueldades, com as nossas crianças, e a justiça, não tem justiça, poucos anos de cadeia, nem cadeia ainda, as pessoas que fizeram esse crime, é, estão ainda, aí, né, cumprindo sua pena, e, se, porventura, vier cumprir sua pena, vai ser poucos anos, então, a gente, clamamos por justiça, para que as próximas crianças, elas, elas, não venham a acontecer com próximas crianças, com próximas famílias, meu Deus, compartilha esse vídeo, gente, a gente precisamos, é, que esse vídeo, ele viralize, e, que venha cair, aí, nas autoridades, e, que, também, venha chamar a atenção de toda a mídia, porque, a gente, queremos justiça, a gente, está vendo, aí, né, de certa forma, o bate, às vezes, fala de justiça, que as nossas, as nossas leis, infelizmente, são muito ruins, né, não, 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 não dá temor, não dá temor, às pessoas, que pensam em fazer mal, a uma criancinha, que pensam em fazer outros delitos, porque, não temos justiça, então, tem que partir, lá de cima, para que, muitas Ana e Sofia, muitas, muitas Lana, né, não venha, não venha, sofrer, é, esses golpes, tão duros, acabando, arrasando, com as famílias brasileiras, nós, temos, gente, que, copiar, temos que copiar, as autoridades, tem que copiar, as leis, de fora do país, que, funciona, gente, tem que ter penas duras, quem matou Sofia, tem que ter pena perpétua, porque, destruiu uma família inteira, por a vida inteira, e essa família, vai passar poucos dias na cadeia, meu Deus do céu, e vai sair, para, é, fazer de novo, e de novo, e de novo, porque, a gente não temos leis, todos, por Ana Sofia, todos, por uma lei melhor, todos, por não a corrupção, todos, por não a corrupção, porque, chega, gente, chega, eu não aguento mais, de ver tanta injustiça, quem tem, é, 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 tem para eles, quem não tem, é, 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 tudo, o foco, é, 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 revertido, não tem ligância, não tem ligância, para quem não tem, e tem ligância, para quem tem, né, sabemos que, o envolvido, é, 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 tem aí, é, de certa forma, uma costa larga, por, políticos, olha só, a bomba, aqui, gente, políticos, aí, envolvido, na, na questão, da Ana Sofia, porque, a gente, sabe, descobrimos, aqui, que, é, essa família, o Tiago, tem, parentesco, aí, com, pessoas, políticas, olha só, que bomba, gente, então, nós, queremos, justiça, nós, queremos, justiça, muito, obrigado, e, compartilha, esse, vídeo, gente, é, um, vídeo, de, desabafo, por, a, família, da, dona, socorro, tamo, junto, e, junto, somos, mais, forte,